Gente do céu, eu pensei que dessa noite eu não ia passar. Ai meu Deus do céu, que situação, que situação. Eu tô... Eu tô fazendo vídeo pra vocês assim, porque eu passei mal, 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 e eu não ia conseguir fazer vídeo pra vocês normal, né? Então eu vim contar pra vocês o que aconteceu. Primeiro, pra não deixar o seis sem vídeo. E segundo, porque o seis sempre gostam de saber de uma notícia também, né? Por mais que seja notícia ruim, né? Mas eu vou contar pra vocês o que eu passei essa noite. Eu achei que dessa noite, realmente, eu não passava. Eu cheguei a falar o nome de Jesus. Eu falei assim, meu Deus do céu. E antes de eu começar a contar pra vocês, se inscreva então, fubá. Vocês sabem que nós somos íntimos, eu conto tudo pra vocês aqui. Mas não é justo eu passar o que eu passei essa noite, vir aqui contar pra vocês e vocês não tá inscrito. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, né? Pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal, daí ele vai mandar mais vídeo pra vocês. E aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. Já fez isso, então deixa eu contar pra vocês. Tchau, tchau. Mas essa noite, gente do céu, essa noite foi de pular pra cima. Eu já tinha percebido que eu não tinha ido no banheiro, eu tava com a barriga inchada. Parecia um guaru. Pensa na barriga inchada, inchada. E eu tentei no banheiro de dormir, né? E não saía nada, não saía nada, com a barriga inchada. Eu falei, meu Deus, se eu colocar um vestido com estampa de cobra, a turma vai achar que a capivara já veio no buço, né? Tava com a barriga muito inchada demais. Mas daí deitei ontem. Quando eu penso que não, começou a me dar um suador, 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 suador. Eu pensei que era por causa do calor, porque tá calor demais aqui. E eu dormi com a janela fechada porque eu tô com dor em garganta, né? Não pode entrar friagem. A gente chega uma idade, você pega a friagem, querida. Chega a fringir os ossos da gente, né? E aquele calor, aquele suador, aquele suador, quando eu vi, eu tava arruinando. Tava arruinando, eu senti que eu tava com febre. Comecei a suar frio, suar frio, suar frio. E uma vontade... Gente, se você estiver almoçando agora, pare o vídeo, viu? Porque daqui pra lá é só a ladeira abaixo. E uma vontade de vomitar. Não sei vocês, mas eu odeio vomitar. Eu não gosto de vomitar de jeito nenhum. E aquela ânsia, aquela vontade de vomitar, aquela ânsia, aquela vontade de vomitar. Aí eu virava na cama assim, ó. Virava pra lá, virava pra cá. Abraçava o meu travesseirão, virava, virava, virava. Fazia assim, falei assim, meu Deus, eu não quero vomitar. Mas foi piorando, piorando. Foi juntando guspo na boca, foi piorando. Eu falei, não acredito que eu vou ter que levantar. Que arruinei mesmo, arruinei. Fui no banheiro. Gente, por Deus do céu, eu vomitei o que eu não tinha na minha barriga. Eu vomitei a minha barriga e mais de 17 barrigas juntas. Porque, olha, eu vomitava, vomitava, vomitava. Eu tive que enfiar o dedo na goela, né? Porque, não sei os seis, eu coloquei um dedo na goela, coloquei três dedos na goela, chacoalhei assim. Ai, na hora que eu chacoalhei, bó, meu Deus do céu. Vomitei, 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 vomitei. Eu vomitava, a barriga doía, doía a garganta. Daí tinha mais coisa, aí eu sentia, eu enfiava o dedo na goela, chacoalhava, bó, vomitava. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que, acho que eu tava na sétima vomitada. Já falei, meu Deus, chega, para. Eu falei, eu falei na beira do vaso. Falei, meu Deus, chega. E aquilo me escureceu a vista, e eu arruinei, e escureceu a vista, e eu senti que tinha mais coisa na barriga ainda. Aquela ânsia que vinha, eu falei assim, meu Deus, vou ter que vomitar de novo. Ai, daí foi mais uma vez. Bó, ai, meu Deus do céu. Gente, eu não sei nem o que que tava saindo ali, porque, pra vocês terem uma ideia, eu tava vomitando no escuro. Eu aparpava o buraco do vaso, assim, ó. Colocava uma mão do lado, a mão do outro, e vomitava no vaso. Ali eu deixei uma cesta básica, uma cesta de mantimento de Natal. Ai, gente, eu deixei tudo que tinha na minha barriga ali, eu acho. Quando a gente faz isso, a gente fica, como que eu posso dizer? A gente fica ruim, né? Parece que cai a pressão da gente. Eu sentei um pouco do lado do vaso. Eu só falava pra mim mesmo, vai melhorar, vai melhorar. Eu tinha certeza que eu tava branco. Aquela hora, se eu parecesse uma assombração pra mim ali no banheiro, a assombração ia assustar comigo, a assombração ia correr. Eu tava, eu tenho certeza, eu tava branco, suando, suando, parecia um cavalo. Suando, 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 suvaco pingando, a testa pingando, o rego, então nem se fala. Imagina o rego, o cheiro que eu não tava. Eu peguei a toaia, ó. Preciso não falar pra vocês de não pegar a toaia. Eu peguei a toaia. Me passava, me espregar a toaia, assim. Vim e deitei na cama. Eu falei assim, agora vai passar. Quando a gente vomita, né? Quem é acostumado a beber, né? Já sabe. Agora vai passar. Eu deitei aqui, esperei um pouco, esperei um pouco. De repente, me veio aquela ânsia de novo. Aquela ânsia, arruinei aquela ânsia. Eu falei, meu Deus, não tem mais nada na barriga. Parecia que alguma coisa olhava pra mim e falava, tem sim. Aquela ânsia, aquela ânsia. Fui pro vaso de novo, gente do céu. Bó, mais uma vez. Ali, aquela hora, eu achei que eu ia desmaiar. Porque eu fiquei com tanta fraqueza, tanta fraqueza. Meu estômago tá doendo até agora. Fiquei com tanta fraqueza que eu não tinha a força pra vomitar mais. Mas parecia que alguma coisa me falava, não, você vai vomitar sim. E eu vomitei mais uma vez, gente do céu. E daí, depois, peguei a toaia, me esfreguei com a toaia de novo. Que eu tava tudo cheio, que nem um cavalo. Tudo suado de novo. Daí, peguei e deitei na cama. Deitei na cama, fui tentar beber um pouco d'água. Porque eu já tava com a boca seca, olha, dessa aliás. Deixa eu beber água aqui. Não é nem água que eu tô bebendo. Tô bebendo um Gatorade, mas já chega no Gatorade. A sorte que, nesse final de semana, eu bebi e guardei um Gatorade pra minha ressaca. E esqueci de tomar o Gatorade. Tá vendo? Às vezes é Deus que põe o Gatorade na vida da gente. Daí, eu falei assim, agora não tem mais o que vomitar, né? Mas aí, quando eu penso que não, arruinei. Arruinei, arruinei, arruinei. Só que daí era a boca de baixo que eu queria vomitar. Ai, gente do céu. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu não tenho mais nada na barriga. Eu falava pra mim mesmo, não existe mais nada nessa barriga. Mas tinha. Fubá do céu. Começou a coxar, coxar, coxar. Minha barriga fazia assim, ó. Coxava. E eu não tinha força pra levantar, pra ir no banheiro. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ir. Porque se eu fizer na cama um negócio desse, eu vou amanhecer cagado, cheio de mosquito. Eu falei, meu Deus. Olha, eu levantei, quase se arrastando. Fui tão agachado que eu precisei trepar por cima do vaso. Sentei no vaso e ali eu deixei minha alma, gente do céu. Parecia aquela asvap. Olha, obrei, 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 obrei. Eu falei assim, meu Deus, de onde que sai tanta coisa? Só água, por água. De vez em quando passava uns caroços de feijão que eu sentia, mas era por água. Água, 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 água. Eu parecia que eu tava apagando um incêndio. Gente do céu. E aquela água quente, tipo, queimava tudo a boca do ceribila. Eu falei, meu Deus, além de tudo vai dar assadura. Cadê a maisena? Gente, mas ali eu deixei a minha alma também. Eu adubei 17 arqueiros de terra. Daí o que aconteceu? Tive que limpar, né? Gente, não vencia papel. Foi qual o rolo? Dei descarga. Passei o pinho sol. E vim deitar. Eu me senti esvairido, gente do céu. Sucumbido. Parecia que a hora que eu deitei aqui na cama não tem mais nada no meu corpo. A minha alma tinha ido embora, sabe? Porque tudo que eu tinha no estômago que saiu por baixo, o resto que tinha saiu por cima. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho nutriente no corpo. Daí eu fui tentar beber um pouco d'água. Deu ânsia de novo. E eu arruinei. E arruinei de novo. Arruinei. Só que daí não dava. É o mal estar que dava. Não dava vontade de vomitar nem de fazer o número dois. Era o mal estar. O mal estar que eu sentia escurecer minha vista no escuro. Tá? Numa situação que se parecesse assombração de novo aqui em casa. Ela falasse, não, eu vou tentar de novo. Ela ia ficar com dó de mim. Ela ia cuidar de mim. Eu vou ter achado de cueca depois da cama. Três dias depois que eu estiver fedendo. Eu vou ter achado fedendo de cueca na cama. Eu falei, eu preciso pôr um short. Eu pergunte se eu tinha força. Não tinha força pra pôr um short. E eu arruinei, arruinei. Pegava o travesseirão. Virava pra lá. Virava pra cá. Virava. Eu não tava sentindo dor. Eu tava sentindo uma fraqueza. Eu tava sentindo que o meu corpo tava saindo de mim. Por isso que eu pensei. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou. Agora eu vou. Daí eu dormi. Na hora que eu dormi um pouco. Voltei de novo. Aquela ânsia, aquela ânsia. Aquele arruinado. Tava pior. Daí a barriga doía. Falei, deve estar doendo de fome. Mas não vai água. Daí que eu levantei com muito custo. Fui lá na geladeira. Peguei o Gatorade. Falei, vou beber Gatorade. Porque diz que reidrata o corpo do atleta, né? Se pro atleta faz bem. Imagina pra quem tá com o valecente que nem eu. Eu fui bebendo bem de golinho o Gatorade. A garganta um lado tá meio machucada. Daí do outro lado já sarou. Um lado tá meio machucada. Daí é de laranja. Acho que o cítrico da laranja doía a garganta. Ai, mas daí bebi. Bebi, engolia a guspa. Bebi, engolia a guspa. Aquele mal estar. Eu falei assim. Ai, será que eu ligo pra ambulância? Eu sou daquelas pessoas. Não sei, eu sei, gente. Eu só vou pro hospital se eu tiver uma situação. Se eu estiver morrendo mesmo. Eu sou desse jeito. Só se eu tiver... Igual quando eu peguei Covid. Quando eu peguei Covid. Daí eu fui pro hospital. Se não, eu não fui. Mas eu tava pensando nessa vez. Eu tava quase ligando. Eu tava quase falando assim. Vem me buscar, pelo amor de Deus. Se vocês me acharem vivo, vocês entrem. Mas daí, graças a Deus, eu dormi. Que diz que quando a gente tá ruim do estômago. A gente dormia assim do lado esquerdo. Diz que ajuda, né? Porque é o... Como fala? Regula o lado do bucho. Uma coisa assim. E daí fui congelando. Congelando? Fui cochilando a noite inteira. Cochilando a noite inteira. E agora deu seis e meia agora. Acordei. Só que fui levantar. Deu uma tontura. Falei, não consigo levantar. E eu acho que talvez se continuar desse jeito. Eu não vou conseguir fazer vídeo hoje, né? Que eu tenho que descansar. Mas de qualquer jeito, eu tenho que levantar. Eu tenho que comer alguma coisa. Eu tenho que tentar comer, né? Porque o que eu tinha na minha barriga. Tá tudo lá no ré de esgoto já. Então eu pensei comigo. Vou fazer um vídeo pros seis, né? Contando o que eu passei essa noite. Se eu não fizer vídeo amanhã. Vocês já sabem qual que é o motivo, né? Quem me persegue no Instagram vai saber. Se eu tô vivo, eu tô morto. Os seis do YouTube vão ter que esperar um dia pra saber. É parecer corvo aqui, alguma coisa. Porque eu morri. Não me tira, gente. Crendo. Mas agora eu tô bem. Tô melhor. Só o estômago que tá doendo muito. Porque... Ai, não é justo o tanto que eu vomitei. Acho que se eu vomitar as mal, Vem virar de uma vez que não é pipoca. A turma ia achar eu ali no outro dia. Falei, meu Deus do céu. Ele tá com o bucho virado? Não basta ter o útero virado, Vem lá com o bucho virado, né? Mas tá doendo o estômago de tanto que eu vomitei. Então eu vou tentar comer alguma coisinha. Terminar de beber meu gatorieiro. Vou deitar de novo. E vou descansar pra melhorar. Mas eu já tô melhor. Em vista de ontem à noite, Que eu pensei que... Gente, eu tava com medo de eu ir pra cima e ver uma luz. Eu se levantasse a mão, Jesus puxado. Falei, vai, pode vir. Você tá pronto. Mas graças a Deus eu tô bem. Mas aí eu vim contar pra vocês aqui. Eu sei que vocês são tudo curiosos mesmo. Espiculando a rodinha. Olha, eu tô com a cara inchada, né? Mas graças a Deus eu melhorei, gente do céu. E agora eu tô com medo de anoitecer, Eu passar por tudo isso de novo. Crente aos pais, ninguém merece, né? Mas faz parte. Graças a Deus eu tô vivo. Graças a Deus tem vocês aqui no canal. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Não vou nem falar, Porque eu espero que vocês tenham gostado, Que vocês tenham se divertido. Porque, né? Não é um vídeo pra divertir, Não é nem pra gostar. Mas amanhã... Amanhã não. Não, se eu melhorar hoje, Daí eu faço o vídeo de amanhã pra vocês. Se eu não melhorar, Daí amanhã vocês sabem que não tem vídeo. Porque, né? Eu não tenho força pra fazer. Ou eu venho aqui pra conversar alguma coisa na cama mesmo, né? Isso é uma espécie de um psicólogo pra vocês. Mas aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos, gente. Se vocês dêem uma olhadinha como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal. É uma pessoa doente que tá pedindo pra vocês. Uma pessoa que quase morreu. Só tá viva pra ver se vocês trazem alguém pro canal. Então traga. Não faça feiura pra mim. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. E assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Obrigado por assistir. Eu mesmo que eu esteja desse jeito, viu? E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que vocês fiquem doentes. Por mais que vocês quais vá. Mas se vocês voltassem, sorria. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.